Olá, gostaria de saudar a todos e todas que estão nos assistindo no nosso canal do Estudo da Brasilidade. Hoje estaremos transmitindo a nossa reunião análise e interpretações de conjuntura, o governo Lula 3. Teremos a presença de grandes pensadores e operadores da política nacional. Gostaria de solicitar ao professor Dark, presidente do Estudo da Brasilidade, que fizesse a apresentação dos nossos convidados e proferisse as primeiras palavras. Professor Dark, por gentileza. A todos, boa noite. Como o Bruno colocou, o objetivo do nosso encontro é o de avaliar e traçar considerações sobre a conjuntura atual e o ano do terceiro mandato presencial do governo do presidente Lula. Participando desse evento na qualidade de expositores, temos a honra de receber Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa. Não vou fazer maiores considerações, porque tem tanta coisa para falar de cada um deles, que eu vou me meter só um pouco. O professor Roberto Mangabeira Unger, ex-ministro de Assuntos Estratégicos. O meu amigo Roberto Pequião, ex-governador do Paraná. Também fomos convidados o Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, que ainda não está presente. A importância para nós desse evento está no fato de que os expositores não estão vinculados à polarização política que tomou conta no Brasil nos últimos cinco anos. Então, vamos passar a palavra de volta ao Bruno, para conduzir a reunião. Muito obrigado, professor Dark. Eu gostaria de explicar a dinâmica do nosso evento. Será a apresentação de cada um dos expositores, de 20 minutos, das suas considerações iniciais sobre a conjuntura e suas interpretações do primeiro ano de governo do presidente Lula, do terceiro mandato. E, ao final, que cada um apresentador expuser suas considerações, abriremos novamente para mais cinco minutos de suas considerações finais. Posteriormente, fecharemos esse evento, pararemos de gravar e haverá interação, dois convidados com os membros do Instituto da Brasilidade e outros convidados para a troca de conhecimentos, informações e ideias a partir do cenário Conjuntura Nacional Brasileira. Gostaria, então, de solicitar ao Roberto Requião que fizesse suas considerações iniciais. Por favor, seja bem-vindo. Bruno, meu prazer de participar desse vídeo é enorme. Eu tenho uma admiração profunda e acompanho muito de perto as posições do Mangabeira. Fundamentalmente, as últimas posições que ele tem tomado. Os seus últimos vídeos, suas opiniões, se eu desligar meu telefone. E tem feito análises simplesmente brilhantes de Conjuntura Nacional e tudo isso. Agora, eu fui governador do Paraná três vezes, eu fui senador da República, eu fui presidente do Parlamento Europeu latino-americano, da Sessão Brasileira do Parla Sul, do Parla Latino. Então, eu tenho uma visão sobre tudo isso que está acontecendo. Eu iniciaria citando o Tostoli. Se você quer ser universal, canta só o dele. O que é que eu esperava do governo Lula? Não parece que o objetivo da nossa reunião aqui... Deixa eu desligar meu telefone que está falando insistentemente aqui. que não esteja acontecendo neste momento e que possam ser objeto de averiguar o senhor pelos órgãos competentes, digite seis. Quer ser universal, canta só o dele. Eu participei da campanha eleitoral que elegeu o Lula. Eu era PMDBista, eu fui fundador do PMDB no Paraná, eu sou filiado, era o filiado número um do PMDB no Estado do Paraná. e com um grupo de companheiros eu montei o partido e pelo partido eu fui governador três vezes, sempre com uma visão desenvolvimentista e popular na essência do governo. Eu entrei nesse processo para derrotar o Bolsonaro e para eleger o Lula. O Lula é um sujeito que, a meu ver, tem crescido ao longo do tempo. do menino lá de Cratebus do Pernambuco, o trabalhador metalúrgico em São Paulo, o curso do SENAC, a participação no movimento sindical e a evolução do seu crescimento cultural. Fundou o PT junto com outros companheiros, foi presidente da República e eu via no Lula um crescimento da sua visão de Brasil. Inicialmente ele estava preso à visão de sindicalismo alemão. Eu acho que a formação básica dele passou por ali. A participação em movimentos sindicais alemães forjaram o início da sua militância política. Então, o que eu esperava do governo Lula quando entrei de corpo e alma nesse processo? Eu estava há alguns anos já fora da política concreta do Paraná. Fui governador três vezes, senador duas vezes, mas estava me preocupando muito com política internacional e presidindo, co-presidindo, a Eurolata, o Parlamento Europeu Latino-Americano e Bruxelas. Desta plataforma do Parlamento Europeu, eu vi os estragos que vinha fazendo no mundo o tal liberalismo econômico. Eu vi a destruição da Grécia, eu vi o desastre da França, o que ocorria na Alemanha. E, sobre essa perspectiva, eu esperava que o Lula, desse crescimento ideológico e prático dele, viabilizasse um governo que eu chamaria de aristotélico. Por que aristotélico? Um governo que praticasse atos meios, atos eficientes, sem o exagero do absurdo que poderia levar ao desastre, inclusive, o impeachment do presidente da República, pela esquerda e, pela covardia da adesão aos interesses do capital financeiro pela direita. Ato meio, ato eficiente, ato aristotélico. Mas que abrisse a moda do pensamento do nosso gênio da raça, que é o guerreiro Ramos, não uma transformação pesada, rápida e absoluta, mas abrisse a perspectiva do crescimento do Brasil através de um debate livre de ideias, de uma proposta nacional muito clara e que se consolidaria com a evolução cultural da população através das eleições periódicas. O que eu vejo é que, com essa frente da esperança, essa frente extraordinariamente aberta, não foi isso que aconteceu. conversar com vocês sobre o que aconteceu aqui no Paraná. Nós tínhamos aqui praticamente uma guerra contra um abuso considerado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Estadual e Federal, um dos maiores escândalos da história da administração pública no Brasil, que era o pedágio estabelecido. Lá atrás, pelo Lerner, consolidado pelo Beto Richa e continuado pelo Bolsonaro, junto com o governador do Estado, o Ratinho, filho do ratão da televisão. Na campanha, o Lula gravou, junto comigo, compromissos de mudar completamente os parâmetros desse escândalo considerado o maior roubo da história do país. Bilhões de reais roubados, desviados, com o conluio do governo do Estado, da agência reguladora e daquilo tudo. Mas, de repente, não mais que de repente, o pedágio é feito no Paraná. Por quem, Gustavo? Pelo Lula. O governo do Estado cede as suas estradas estaduais para o governo federal e o governo federal organiza o pedágio, que é um escândalo maior do que o escândalo anteriormente conhecido. Para você ter ideia do tamanho da brincadeira, em que o Lula aparecia na televisão dizendo que não admitiriam um pedágio que custasse mais de cinco reais por praça de pedágio, pelo trânsito por cada praça, foi vencido por um fundo das Ilhas Caimã. Não tem nada a ver com engenharia, com construção de estrada. Esses fundos de paraísos fiscais que abrigam, como se sabe, o dinheiro roubado da corrupção no mundo inteiro. E, a meu ver, minha percepção abriga fundamentalmente, no nosso caso, o dinheiro das 54 privatizações feitas na época do Fernando Henrique Cardoso. Bom, mas não foi só por aí. A Coppel, a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, era, seguramente, a melhor empresa de energia elétrica do Brasil. Fantástica. Quando eu fui governador, queriam vender a Coppel. Você lembra disso, Bruno? E ela não foi vendida porque o Bin Laden detonou as torres duplas de Nova Iorque e a Bolsa de Nova Iorque não conseguiu fazer o leilão. Na sequência, eu me candidatei e me elegi governador. Ela tinha um prejuízo, à época, anunciado como justificativa da privatização, 340 milhões por ano. Eu dei um aperto na Coppel, coloquei uma direção de gente competente e séria e, no primeiro ano, ao invés do prejuízo, eu tive um lucro de 1 bilhão e 400 milhões. E, daí, para frente, esse lucro foi sumindo a 4 ou 5 milhões de reais. A Coppel foi vendida, agora, no governo do Lula, com o apoio do governo federal, apoio de ministérios e o silêncio absoluto do presidente da república. Não emitiu uma opinião contra a privatização. E os ministérios favoreceram, objetivamente, a privatização. O BNDES dá uma resposta para o advogado do Partido dos Trabalhadores que não ia se opor à venda porque ele não perderia um tostão com a privatização. As suas ações continuariam valendo a mesma coisa. Então, você veja que aí vai se alterando esse processo. O Lula dizia que não teria mais privatizações no Brasil. Gustavo, nós não podemos ser contra algumas privatizações. Tem setores que não deviam nunca ter sido públicos. Mas as empresas estratégicas, eletricidade, petróleo, o próprio Banco Central, eu sou a favor do Banco Central, independente, mas regulado por uma legislação que impeça que ele prejudique o desenvolvimento econômico a favor do chamado capital vadio. Eu acho que esse termo capital vadio, se eu bem me recordo, é do Mangabeira Úngris. Então, tudo isso veio acontecendo de uma forma inusitada. E a nossa companhia de saneamento básico e água, que é a Sanepar, está sendo privatizada pelo BNDES, através do famoso PPP, Parceria Público-Privada, que foi uma iniciativa do Haddad, que também em si não é um mau projeto, só que ele não pode ser usado para privatizar empresas públicas estratégicas. Então, o que eu vejo é que tudo isso acontecendo demonstra que a tal frente ampla, embora o discurso do Lula em alguns momentos seja excelente, a prática do seu governo é uma prática de consolidação desse fracassado liberalismo econômico. Então, o que eu posso dizer a você é que eu acredito que o Lula precisa de uma crítica pesada, de uma mobilização de opinião pública muito difícil porque nós não temos acesso a grande mídia, nós não temos acesso às grandes redes de televisão e, quando muito, fazemos um programa como esse que estamos fazendo agora. Agora, a visão desse primeiro ano depende, me remetendo ao jurista uruguaio que eu conheci na Juventude, o Futuri, todo depende do cristal com que se mira. Eu não esperava desta frente montada para a derrota do moçomarismo uma transformação muito profunda, mas eu esperava que se abrissem caminhos para a reflexão popular e se construísse o possível sem concessões ao capital vadio e financeiro e sem exageros que, na circunstância que vivemos no Brasil, nossa economia e tudo mais, colocarem em risco a permanência do governo. Então, eu diria a você que eu acredito que a ação prática da Frente da Esperança e do governo federal está provocando um desconforto no país. Aqui no Paraná isso é evidente. Aqui no Paraná é evidente. Eu vi pesquisas um tempo atrás que a pergunta se você votaria um candidato a prefeito indicado pelo Lula, 60% dizem que não. você veja, é uma rejeição brutal em Curitiba e no Paraná chega a 57,6 uma pesquisa antiga que eu vi um tempo atrás. Então, nós precisávamos provocar um debate pesado no Brasil do ponto de vista da nacionalidade, da soberania do país, sem uma preocupação de engajamentos rigidamente ideológicos, mas, por outro lado, eu vejo na posição do Lula a respeito do massacre dos palestinos e, veja bem, eu acho que um dos maiores horrores que eu conheci na minha existência é o antissemitismo, mas o massacre dos palestinos e o sionismo se assemelha muito à política nazista da época do hitlerismo. Nós temos que nos opor ao antissemitismo da mesma forma e com a mesma energia que nos opomos ao sionismo. O Lula tem tomado essas posições. Então, eu vejo um discurso que, às vezes, me entusiasma, mas uma prática de governo que me desestimula e está, a meu ver, provocando um desconforto nacional que pode nos levar logo mais adiante a uma situação semelhante à da Argentina. O Milley na Argentina se elegeu por uma falta de respeito em relação à política por parte do povo e um desconforto brutal da população. Tanto que, hoje, 63% da população argentina apoia o Milley, mas apenas 31% apoiam, por exemplo, aquele pacote liberal que ele mandou para o Congresso Nacional. Então, a minha posição e a minha crítica é isso. o governo do Lula está consolidando o liberalismo econômico. Ele não enfrenta nada. O Banco Central continua mandando no Brasil com juros rigorosamente absurdos. A Eletrobras foi vendida e a própria ação judicial do governo do Nacional contra a venda consagra a privatização. Nós estamos com a Petrobras com 67,6% de ações privadas. Isso, obra do Fernando Henrique, que acabou com o monopólio, venda de ações do Fernando Henrique e do Lula e do Gabriel também. E o Lula imaginava lá atrás que para o governo bastava ter o controle das ações ordinárias que tem dinheiro a rota e das golden shares. É um erro absoluto. a Petrobras hoje, por exemplo, produz um litro de diesel ou de gasolina retirado de solo brasileiro refinado nas nossas refinarias por um real e dez. São cálculos da EPET e o preço nas bombas é um verdadeiro escândalo. O lucro das ações da Petrobras no último ano foi de 90%. Fora a distribuição de dividendos e o Lula nomeou Prates na presidência da Petrobras. E quando abriu alguma possibilidade do Conselho de Administração ele esqueceu os velhos combatentes da soberania do petróleo e colocou pessoas do mercado. Então, o que eu vejo é que nós estamos construindo um desconforto que pode nos levar a uma tragédia semelhante à tragédia argentina. eu acho que inicialmente e de uma forma cantando a minha realidade sem voos pela visão internacional do Brasil o que está acontecendo no mundo com a política com as variações de mercado e aqui no Brasil nós temos o tal tripé da economia dólar flutuante ninguém vai conseguir produzir um bem com esse dólar flutuante. Você veja o que aconteceu com as companhias aéreas algumas compraram frotas inteiras o dólar a um real um real e pouco não conseguiram pagar mais dólar flutuante meta de inflação e o superávit primário para pagar tal dívida e agora o controle da dívida na mão do mercado através de um banco central independente. Sobre o banco central independente eu acredito que o banco central independente não é uma coisa má porque ele pode evitar que numa véspera de eleição um governo irresponsável faça o que fez o Bolsonaro ou o que fez o massa na Argentina viabilizando doações e desperdício de dinheiro para ganhar uma eleição e destruindo completamente a estrutura econômica do país mas ele tinha que ser regulado legalmente com restrições o que pode fazer e o que não pode fazer como é que você pode falar em desenvolvimento quando você fixa uma selic acima do lucro razoável e médio de qualquer investimento nacional você simplesmente evita que o investimento ocorra então eram essas observações que eu faço como um sujeito que entrou pesadamente na campanha do Lula que acha que o Lula é um sujeito pessoalmente formidável mas que acha que ele está emparedado no tipo de aliança que fez o arcabouço do Haddad e essas medidas tomadas são medidas a favor do mercado não existe uma medida que abra a perspectiva de uma mudança o ato meio o ato eficiente que possibilite a esperança de que algumas coisas poderão ser mudadas ao longo de um debate nacional aberto e no processo eleitoral é o que eu tinha a dizer inicialmente Obrigado 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 Roberto Requião Obrigado pela manutenção da sua fala dentro do tempo que planejamos aqui gostaria então de imediatamente passar a palavra para o Aldo Rebelo por gentileza Aldo Fique à vontade Boa noite Boa noite Bruno Boa noite Requião Boa noite Professor Mangabeira Boa noite Dark Eu creio que o grande problema do terceiro mandato do presidente Lula reside na economia e não reside no ritmo na velocidade reside no rumo nas escolhas o terceiro governo abdicou completamente de um projeto nacional de desenvolvimento abraçou a agenda liberal e rigorosamente até o teto de gastos em certo sentido permaneceu a política econômica do governo não busca na retomada do crescimento no aumento da receita do país uma saída para as nossas dificuldades aliás o debate econômico no Brasil está viciado por dois equívocos o equívoco conservador que acha que enfrenta a questão econômica com base na redução dos gastos no corte dos gastos e o equívoco dessas forças que estão no governo que acham que resolve o impasse e o problema do país com base na receita sem a busca de um caminho que resulte na criação dessa receita eu acho que esse aqui é o equívoco nenhuma das duas soluções aposta na retomada do desenvolvimento e do crescimento tá certo porque quem aposta na redução dos gastos vai reduzir o gasto de que rigorosamente já não há mais investimento no país o gasto é praticamente o custeio da saúde da educação das despesas obrigatórias que você não tem como reduzir basta dizer que no ano passado enquanto a economia cresceu sei lá 2% a receita as despesas cresceram 20% e nesse ritmo o país é é inviável e pra retomar o crescimento o governo precisa enfrentar os gargalos o que é que impede a retomada do crescimento do país eu não vejo nenhuma preocupação com essa com essa agenda eu não vejo pelo contrário o governo abraçou uma agenda quando você tem esse fórum lá de Davos na Suíça quem foi que foi representar o Brasil a Marina e esse pessoal do meio ambiente que transforma o crescimento do país no inimigo a ser combatido ou seja o crescimento é como se fosse ele a ameaça ao meio ambiente a ameaça ao clima a ameaça a situação do planeta essa é a visão desse pessoal então acho que a economia não apresenta nenhuma perspectiva de que vá ou mesmo nem dá sinais de que vai enfrentar o problema central que é a volta do crescimento a retomada do desenvolvimento eu vi quando o governo anunciou o PAC esse novo programa de aceleração do crescimento os analistas da área de infraestrutura de logística dizem olha tem condições o país não tem energia o país não tem ferrovias o país não tem rodovias o país não tem hidrovias o país não tem como suportar um soluço de crescimento esse ano passado foram os 10 anos desse programa chinês da rota da seda do cinturão e eu vi os números da rota da seda e do cinturão dos chineses só na África professor Mangabeira governador Requião Dark Bruno só na África em 10 anos os chineses construíram 10 mil quilômetros de rodovias 6 mil quilômetros de ferrovias 30 novos aeroportos 20 novos portos e 80 centrais elétricas isso em 10 anos se o Brasil tivesse feito isso em 10 anos a fisionomia do Brasil teria alterado e teria mudado nós continuamos com os mesmos 28 mil quilômetros de ferrovia que tínhamos em 1914 a 2010 2010 2010 anos passados aliás 110 anos passados a 110 anos nós tínhamos 28 mil quilômetros de ferrovias e construímos 1200 quilômetros de ferrovias por ano agora você não pode ter uma ferrovia ligando o porto de Meritituba lá no Rio Tapajós a Sinop ali no Mato Grosso o meu saudoso tataravô foi prefeito da minha cidade de Viçosa e em 1892 inaugurou a ferrovia em Viçosa a minha cidade aqui no interior de Alagoas teve ferrovia em 1892 e hoje o Brasil não consegue construir 900 quilômetros de ferrovias paralisada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido de uma ONG e do Ministério Público Federal e o governo naturalmente com essa agenda porque os americanos já acumulam 9 bilhões de barris de petróleo lá na na costa da Guiana a ExxonMobil 9 bilhões de barris o Brasil e todas as reservas do Brasil somam 14 bilhões de barris os ingleses e os americanos tem lá 9 bilhões de barris e quando você tenta abrir um poço de petróleo no Amapá com uma empresa que é dona da tecnologia de exploração em águas profundas que é a Petrobras o IBAMA o IBAMA veta e quando o IBAMA veta é o governo federal que está vetando não é um chefeto de uma autarquia dirigida pelas organizações não governamentais estrangeiras que pode ser responsável por isso é o governo então você abre um curso de engenharia de petróleo na Universidade Federal do Pará Petróleo e Gás mas proíbe que na margem equatorial do Brasil ali na região do Amapá você tenha a concessão de um poço experimental da Petrobras que explora petróleo em 3 mil metros de profundidade isso é uma coisa completamente absurda eu passei agora quatro meses na Amazônia pra escrever um livro que me foi encomendado sobre a região o governo que governa a Amazônia é o narcotráfico e o governo paralelo das ONGs o Estado brasileiro pouco governa a Amazônia e quando governa governa para as ONGs o Ministério Público Federal com as ONGs o IBAMA com as ONGs a FUNAI com as ONGs são as ONGs e você tem a maior fronteira mineral do país a maior fronteira de biodiversidade do país completamente imobilizada completamente governada por esses interesses internacionais quem mais registra patentes de biodiversidade na Amazônia são a China e os Estados Unidos não são as universidades brasileiras e toda essa fronteira mineral completamente imobilizada era onde o país tinha condições de acumulação inclusive pra retomar o processo de industrialização que o Brasil permanece numa roda de desindustrialização acelerada que quando você desindustrializa o país você não perde apenas indústria principalmente de alta tecnologia você não tem inovação você perde indústria quando você perde indústria você perde emprego industrial por essa razão que nos 12 anos do governo 8 do presidente Lula e 4 da presidente Dilma quando eu fui ministro da ciência e tecnologia eu levantei esses números o Brasil criou 96% dos empregos até um salário mínimo e meio e todos os 4 milhões de empregos que nós perdemos acima de 2 salários porque nós perdemos o emprego industrial o emprego de melhor remuneração o emprego de alta tecnologia tirando talvez a indústria de aviões aeronáutica o que é que nós produzimos mais? então nós perdemos todos esses empregos e não temos perspectiva de enfrentar essa situação de reindustrializar o país e como é que você reindustrializa? inovação custa caro precisa de dinheiro nós não temos recursos para isso e onde você podia tirar esses recursos que é na fronteira mineral tirar o que você tiver aqui de petróleo de ferro que é o que você tem e na agroindústria passar da exportação de grãos para o processo agroindustrial que é o processo natural quem industrializou São Paulo foi o café foi a acumulação cafeeira que industrializou São Paulo e nós não temos esses recursos revertidos para a industrialização a política externa do Brasil com todo respeito é ornamental é decorativa porque nós não temos uma agenda própria nossa agenda é agenda global é agenda globalizante é agenda de Davos essa é a nossa agenda não é nem a agenda da época do regime militar do discurso do Figueiredo na ONU da política independente do Jango mesmo do 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 Figueiredo ou do Geisel que reconheceu os países africanos lá com os seus regimes de esquerda nós não temos isso nós capitulamos o primeiro a primeira conferência do clima que aconteceu em em Estocolmo em 1972 a nossa diplomacia teve uma posição altruísta o nosso embaixador polemizando com o embaixador americano com o representante americano chefe da delegação da conferência disse olha o que vocês querem é usar a agenda do clima para congelar o poder mundial vocês não estão preocupados com o meio ambiente vocês estão preocupados em congelar o poder mundial em converter um grupo de países em fornecedores de recursos naturais para a economia de vocês e aí ele ainda fez uma observação já congelaram o poder militar está certo com o regime de não proliferação de armas nucleares vocês não estão condenando as armas nucleares vocês estão privando os países de armas nucleares porque para vocês elas são boas elas são legítimas então o poder militar vocês já congelaram pelo regime de não proliferação e agora vocês querem congelar o poder econômico vedando a partir da agenda do meio ambiente o direito ao desenvolvimento dos demais países foi isso o que disse o nosso representante na ONU nessa conferência do clima de 1972 em Estocolmo e disse isso olha só tem agenda do meio ambiente se tiver agenda do desenvolvimento ou tem meio ambiente com direito ao desenvolvimento ou nós não vamos entrar nisso trouxe os chineses os soviéticos os africanos a Índia e impôs uma grave derrota a diplomacia da Europa Ocidental e dos Estados Unidos que era essa diplomacia do meio ambiente como pretexto para impedir os demais de se desenvolver só que essa diplomacia ficou para trás e hoje o Brasil anda atrás dessa agenda do clima eu vi agora a matéria a nota do Hélio Gaspar publicada esse fim de semana na Folha de São Paulo circula nos bastidores da conferência da COP30 que será realizada em Belém que os jogadores que jogam com as pretas vão vir para cima da agricultura e da agroindústria do Brasil isso está lá na coluna dele e é isso mesmo que o que vai estar em curso então o Brasil deveria para ter protagonismo internacional não é ser o bonzinho o bom aluno porque vai ter uma posição é isso ornamental uma posição decorativa todo mundo vai receber bem mas não vai ter influência nenhuma ou tem uma agenda que confronte com a agenda dos interesses internacionais que é essa agenda antiga velha é a agenda do clube de Roma é essa agenda ou se confronta essa agenda ou nós não temos papel no mundo está certo fica os países que se dão a respeito vão atrás do seu desenvolvimento a China vai a Rússia vai todo mundo vai e nós ficamos aqui paralisados e o outro aspecto do governo que também me causa espanto é que o governo fez mais concessão ao congresso do que o governo passado quem governa o Brasil de fato quem governa o orçamento do Brasil é o congresso a Faria Lima governa a economia e o congresso governa o orçamento totalmente o orçamento está totalmente nas mãos do congresso ou seja o poder executivo não tem mais governança sobre o orçamento do Brasil sobre o que resta do orçamento o que resta das transferências obrigatórias que é muito pouco mesmo sobre isso é o congresso e quando o presidente tenta enfrentar o congresso rebate vocifera e diz não se tiver veto nós derrubamos poderia tirar de proveito do congresso uma agenda que ajudasse o país a retomar o desenvolvimento o governo não propõe está certo então a relação com o congresso é uma relação muito difícil e o governo sem força para enfrentar o orçamento na verdade ou seja o governo é um governo que uma parte é exercida pelo supremo nessa área dos costumes do comportamento é o supremo que governa o orçamento é o governo do congresso e a economia é o governo da faria lima e a política externa é a agenda global a agenda de davos a agenda do aquecimento a agenda do meio ambiente a agenda sem desenvolvimento está certo então eu vejo assim como muito pessimismo a perspectiva do terceiro governo eu acho que se não houver um rock no tabuleiro essa coisa não vai não vai bem e não acho que o presidente tenha assim convicção está certo isso precisa de convicção convicção capacidade de enfrentar esse desafio de retomar o caminho do crescimento para o Brasil eu não vejo isso eu vejo com muito com muito pessimismo porque não é fácil o país está bloqueado uma ação de ONG e de Ministério Público consegue desde 2021 bloquear uma ferrovia uma ferrovia que vai transitar por uma área de domínio da União que é aquela BR-63 você não consegue consertar uma estrada que liga uma capital importante do país que é Manaus a Porto Velho está paralisada você não consegue fazer uma mina de potássio importante para o país porque o Ministério Público não deixa você não consegue abrir um poço de petróleo em águas do país vizinho a Guiana porque o Ibama não deixa você não consegue fazer uma estrada lidando o município do Acre a outro município para levar estudante para a escola doente para os hospitais mercadoria porque os órgãos ambientais e o Ministério Público não deixam ou você confronta essas corporações ou você diz o seguinte todo mundo está subordinado à Constituição porque a ideia que está é que todo mundo está subordinado ao Supremo não o Supremo e todo mundo estamos subordinados à Constituição mas o Supremo aqui proíbe o Supremo não proibiu a Dilma de nomear o Luma proibiu e acabou e proibiu o Luma depois proibiu o Pema de nomear uma ministra proibiu o Bolsonaro de nomear um delegado isso não existe pessoal isso é atribuição do Poder Executivo do Presidente da República nomear seus ministros não há nenhuma razão para um ministro do Supremo vetar a nomeação a não ser que ele tire alguém do presídio e tente nomear ministro tá certo mais uma figura pública como era o caso da deputada que o Temer queria nomear do Presidente Lula que a Dilma queria nomear como é que você pode impedir um negócio desse e fica por isso mesmo tá certo um dia alguém vai chegar lá e dizer não isso aqui não tem condições de cumprir porque a Constituição não me permite atender essa ordem do Supremo a Constituição não me permite atender a Constituição me ordena que eu judei a Constituição o Presidente não jura obedecer ao Supremo o Presidente jura obedecer à Constituição tá certo mas aqui no Brasil a ideia é que todo mundo obedece por todo respeito ao Supremo tudo bem agora a Constituição dá ao poder executivo ao Presidente da República prerrogativas incontornáveis mas aqui não aqui você tem o poder do Ministério Público que acho que pode fazer o que quer que pode governar no lugar do governador no lugar do secretário você tem o poder do judiciário do primeiro grau primeiro grau juiz de primeiro grau manda colocar uma tornozeleira do Sarney juiz de primeiro grau proíbe uma rodovia lá no na Amazônia o juiz de primeiro grau pode qualquer coisa ou seja essas corporações fiscais do Ibama fiscais não sei de que são essas as corporações que foram empoderadas para neutralizar uma corporação importante na redemocratização que era a corporação militar e para neutralizar a força da corporação militar empoderaram corporações civis imaturas arrogantes adolescentes vaidosas o resultado é muito ruim então eu acho que esse governo ou qualquer outro só recoloco o país na rota da retomada do crescimento da redução das desigualdades e da valorização da democracia como manda a constituição com a separação dos poderes se essas corporações forem enfrentadas de outro jeito eu não vejo perspectiva porque elas se aproveitaram da fragilidade da política todas essas campanhas de lava jato de não sei o que enfraqueceram a política no fundo não era uma questão jurídica era uma era uma luta de corporações poderosas essa essa do judiciário contra a política não era contra partido A, B, C ou D não é que essas corporações como os deuses da antiguidade quando você queria saber o destino na Grécia Antiga está lá no Herólogo você ia nos oráculos de Délfos e o oráculo dizia o que ia acontecer com o seu destino a política tomou conta do destino humano e as corporações acham que são as novas pitonisas e elas têm mais capacidade de decidir o destino humano do que a política do que o eleitor do que o voto porque eles fizeram o concurso eles estão acima das mazelas da política essa é que é a questão então não há comissões nem há futuro se respeitando as atribuições prendendo os corruptos ladrões mas essas corporações não podem ser proprietárias do destino do país e principalmente do direito do país ao desenvolvimento é isso senhores muito obrigado muito obrigado Aldo pela manutenção da sua fala dentro do tempo isso é importante para a gente conseguir aqui tocar há uma convergência muito grande na fala tanto sua quanto do Requião e as duas falas também convergem em muita coisa que o professor Roberto Mangabeira vem falando nas redes só que o professor Roberto Mangabeira reservou a sua fala para o momento em que estaremos aqui somente com nossos convidados e os membros do instituto e outros convidados acredito que teremos um bom debate mais restrito um pouco gostaria então de conceder a palavra para o Roberto Requião para suas considerações finais de repente retomar algum ponto que ficou aí que surgiu uma espécie de um debate por favor de vontade Gustavo eu acho que o que nós estamos vendo nesse último governo do Lula é a repetição de erros esta distribuição de cargos para partidos é um troço simplesmente terrível eu não quero teorizar sobre isso mas falar objetivamente eu lembro que eu era governador do Paraná e eu vi com alegria o início da Abreu e Lima da refinaria 60% por conta do Brasil 40% por conta da Venezuela de repente não mais do que de repente a Venezuela interrompe a sua participação não manda mais dinheiro e ninguém sabia o que tinha acontecido o que tinha acontecido é que a Petrobras tinha sido entregue a um conjunto de interesses partidários e os partidos queriam levantar dinheiro através do poder conferido pelo governo federal eu resolvi me esclarecer e fiz uma pergunta ao Chaves eu não encontrei o Chaves estava viajando e falei com aquele menino que era depois foi embaixador no Brasil foi embaixador nos Estados Unidos Max Millen Robespierre Verlaise é o Max ele tinha inclusive trabalhado comigo aqui um tempo no Paraná quando eu fiz uma ligação entre empresários paranaenses e empresários venezuelanos um intercâmbio muito interessante que continua até hoje temos empresários brasileiros na Venezuela até hoje foi muito produtivo aquilo abrimos portos aqui para comprar adubos da Venezuela e derivados de petróleo que tinham que ir primeiro para os Estados Unidos e voltar para o Brasil nós demos berços foi uma coisa muito interessante mas eu não achei o Chaves ele não estava lá e o Max fez a consulta e me ligou um dia ou dois depois nós não pudemos mais aceitar isso o Chaves vivia uma corrupção venezuelana de uma forma estratosférica ele demitia ministro a cada hora que não funcionavam roubavam faltavam uma visão ideológica uma compreensão de espírito público mas ele tinha saído da Abreu e Lima porque um metro de remoção de terra para a terra plenagem do início da instalação da usina era cobrado por seis metros era todo mundo querendo tirar um pedaço daquilo e o Chaves não assim não dá o preço inicial da Abreu e Lima era dois bilhões e meio já estava por mais de oito bilhões daí ele disse não eu saio fora disso então o Lula retomou isso agora mas continuamos entregando ministérios e cargos para partidos políticos o loteamento continua daí não tem princípio nenhum é uma negociação um mercado com votos no Congresso Nacional se veja o que eu disse que aconteceu aqui no Paraná estas barbaridades todas fizeram por exemplo porque a nova Itaipu mantivesse o mesmo diretor financeiro agora indicado e bancado pelo governador Latinha pelo Kassab do PSD então isso impede que a nova direção de Itaipu por exemplo verifique o que aconteceu com o dinheiro transferido de Itaipu para o governo do Rato e licitações que nunca foram auditadas então esse é o problema básico nós estamos percorrendo os mesmos caminhos e eu quero repetir a frase velha do 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 Carlos aos nossos erros devemos chamar de experiência para que não sejam repetidos mas nós estamos repetindo a mesma coisa e por isso eu abordei o Paraná e é o que eu vejo mais de perto quais são as consequências é uma verdadeira desconformidade da população com o que está acontecendo no governo eu acho que é por aí nós temos um governo com todas as possibilidades mas esse governo precisava de uma pressão popular precisava de uma mídia aberta para o povo entender o que acontece porque pressionado o Lula funciona mas ele está sendo pressionado só pelos interesses econômicos da direita por essa selvageria desabrida de partidos procurando o poder para fazer negócio ou simplesmente se manter no governo as emendas obrigatórias praticamente consagram esse congresso quem é que vai competir com esse pessoal que tem bilhões de reais a distribuir atomizadamente sem um projeto nacional estão distribuindo dinheiro jogando dinheiro fora é esse o problema básico é o novo governo com as velhas práticas e a aliança da esperança para mim se transforma numa aliança de desesperança em boa parte um abraço era isso Obrigado Roberto Requião Aldo por gentileza Não só para fazer um registro há uns dois meses eu fui convidado como eu tinha criticado a posição do Ibama em vedar a abertura de um poço experimental de petróleo no litoral do Amapá o governador do Amapá e o vice me convidaram para fazer uma palestra por lá e eu fui e chegando lá obtive essas informações que às vezes a gente não apanha nos jornais no Amapá 73% da população está cadastrada para receber algum tipo de auxílio do governo federal ou seja é uma população dependente de transferência de renda e nesse estado onde já havia a atividade econômica preparatória para a cadeia de petróleo e gás que a o Ibama veta a abertura do poço estava lá o reitor da universidade o reitor disse olha eu estava aqui já estudando a possibilidade de abrir um curso de petróleo e gás na universidade federal do Amapá aí estava lá o presidente da federação da agricultura eu disse o senhor pode me informar nesse estado que tem 142 mil quilômetros quadrados portanto 14 milhões de hectares um pouco mais quantos hectares cultivados existem no Amapá 5 mil 5 mil hectares 0,03% como é que você alimenta essa população quando você chega em Roraima Roraima importa farinha de mandioca o estado está proibido de produzir etanol tem que importar etanol de São Paulo porque não pode pela legislação ambiental produzir tem lá o esqueleto de uma destilaria desativada porque a legislação vedou a construção de uma de uma refinaria de destilaria de etanol para abastecer o estado então essa situação que nós temos na Amazônia está certo onde há já uma atividade mais antiga como é o caso do minério de ferro do Pará tudo bem o resto está imobilizado e paralisado na agricultura na agroindústria na pecuária na infraestrutura na ferrovia na retorvia na hidrovia não tem não tem a China com dois rios produz o dobro de energia hidrelétrica do Brasil não se fez mais uma hidrelétrica na Amazônia foi tudo vetado tudo proibido a Dilma tentou desde o Fernando Henrique tentou todo mundo tentou e quando fizeram o pé no monte foi uma batalha para fazer com linha linha d'água sem sem represar a água não isso não tem não tem sentido para o Brasil não tem sentido agora isso aqui vai ser o que amanhã eu acho que quando os donos do mundo resolverem usar a biodiversidade a água o minério da Amazônia quem é que vai impedir tá certo o Dom Pedro II era contra a abertura da navegação do Amazonas porque tinha medo que acontecesse o que aconteceu na China ele diz na China cada porto chinês é de uma potência aqui no Brasil nós vamos deixar esse povo entrar ali instalar uma base e daqui a pouco nós não temos mais governança sobre isso isso é de escrever uma carta lá para uma amiga a condessa de Barral para dizer que não concordava em abrir a navegação do Amazonas hoje em dia você tem o Frei Leonardo Boff defendendo a internacionalização da Amazônia que a Amazônia seria muito mais protegida se tivesse uma governança de potências internacionais pelo amor de Deus muito obrigado Aldo gostaria de conceder a palavra agora para o professor Dark presidente do Sul da Brasilidade mas antes perguntar conceder aqui ver se o professor Roberto Mangabeira gostaria de falar alguma coisa ou vai deixar para o nosso momento interno agora não tudo bem professor Dark então gostaria das suas considerações seu microfone está desligado professor tem que ativar bom eu gostaria de agradecer muito tanto ao Roberto Requião como ao Aldo Rebello atender o convite aqui do Instituto da Brasilidade para fazer uma avaliação desse primeiro ano do governo Lula e da situação da conjuntura eu espero poder fazer isso com mais mais a miúde trazer vocês aqui mais a miúde porque eu vejo que existe um bloqueio claro nos meios de comunicação a determinados atores políticos no Brasil e eu acho que o Instituto da Brasilidade é um espaço onde vocês podem utilizar expondo a ideia de vocês eu acho que essa polarização que foi feita no Brasil política uma polarização construída também nos moldes do que está sendo feito no mundo em especial nas chamadas democracias é nefasto é profundamente nefasto porque retira a possibilidade de se ter outras vertentes para discutir os problemas nacionais e o Instituto da Brasilidade trata disso trata de discussão das vertentes que são que surgem no meio político e no meio social então eu queria agradecer a presença de vocês abrir aqui o Instituto da Brasilidade para vocês agradecer também a presença do professor Rangabeira Unger que nós temos acompanhado aqui merecedor de todos os elogios pelo seu comportamento e pela sua luta em prol do desenvolvimento do Brasil então eu vou passar agora a finalizar o evento que vai ser distribuído pelo Youtube e vou abrir a possibilidade de nós abrirmos uma discussão que não será gravada entre os membros do Instituto e vocês que participaram aqui e gostaria até de pedir agora que parou a gravação Bruno para a gravação do professor Roberto Mangabeira Unger fazer a sua análise do que ele acha que está acontecendo isso é um negócio meio fechado viu Roberto então você faz um só um minuto antes mesmo de parar a gravação professor eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam tivemos agora apresentações belíssimas que com certeza vão estimular o debate agora em nossa sociedade aqueles que estão ouvindo podem debater e agora teremos o momento do debate fechado dos convidados o Aldo Rebelo Roberto Requião e o Roberto Mangabeira Unger com os membros do Instituto então eu gostaria de agradecer a audiência e desejar uma boa semana a todos e até a próxima tchau